Oi galera, estou aqui mais uma vez para dizer a vocês que não esqueçam de se inscrever no canal de coraçãozinho e o sino Se vocês não assinar o sininho de notificações, não adianta se você não se inscrever e deixar o seu joinha Porque tem muita gente que esquece de deixar o joinha, é pra deixar o joinha Vocês tão fazendo tudo errado, deixem o joinha, entenderam? Porque senão eu vou chamar vocês e pegar a linha Mano, mano Mano, mano Mãe 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 Amém. 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 Hello? Okay. Just a second. It's for you. Amém.